Branding de pequena empresa é vendas. Muita gente chega pra mim e fala, Conrado, eu vou investir na minha marca. Calma, investe primeiro na sua venda. Primeiro você vende, faz dinheiro. Aí você pega o excedente desse dinheiro e investe em branding, em marca. Pode parecer polêmico, eu sei que vai ter um monte de gente falando, Conrado, que absurdo. Mas essa é a minha opinião, ok? Estamos num país democrático, essa é a minha opinião. Branding de pequena empresa é vendas. Quanto mais você vende, mais dinheiro você põe no caixa, quanto mais dinheiro você põe no caixa, mais dinheiro você tem pra investir em branding. O que o branding faz? Aumenta a sua taxa de conversão. Então, de repente, você tinha uma taxa de conversão de 7%. Quando você investe em marca, a sua taxa de conversão passa a ser 9%, 12%. Você tinha um ticket médio de R$1.000, agora o seu ticket médio passa a ser de R$1.500, de R$1.800, de R$2.000, de R$3.000. Por quê? Porque você está investindo em marca. Mas antes de investir em marca, você tem que investir em vendas. Ou seja, você tem que vender. Você tem que movimentar dinheiro. A partir do teu branding, a partir da tua venda, você investe no teu branding, na tua marca. Não inverte. Porque eu vejo muita empresa que investe muito em branding, mas não tem uma estrutura de vendas. E ela não ganha dinheiro nenhum. Ela fica só gastando dinheiro, mas não ganha dinheiro. Primeiro você investe na venda, depois você investe no branding. Branding de pequena empresa é vendas. Guarda essa. Você sabe qual o segredo das empresas que mais vendem? Funil de vendas. Essas empresas têm um processo de vendas estruturado, que faz com que elas vendam muito, de maneira previsível e crescente. Se você quiser aprender exatamente, passo a passo, como que você pode construir um funil de vendas para a sua empresa, eu posso te ajudar. Eu vou fazer um workshop online, ao vivo de dois dias, ensinando passo a passo, como que você pode construir o funil de vendas, um processo de vendas estruturado na sua empresa. E com isso, você vai ter uma receita maior, previsível e crescente. Se você quiser saber mais, sobre esse workshop comigo, dois dias online, mão na massa, em que nós dois juntos, vamos construir o seu funil de vendas, clica no botão, em algum lugar dessa página, desse vídeo, para você saber exatamente quando vai ser, quanto vai ser e como que vai funcionar. Eu tenho certeza que você vai passar a vender muito mais a partir de um funil de vendas estruturado na sua empresa. Clica no botão e a gente se vê do outro lado. Vai lá.